Vereadores, agentes e representantes da Secretaria de Fazenda e Planejamento se reuniram nesta terça-feira para discutir o plano de cargos e salários da Guarda Municipal. A audiência pública foi promovida pela Comissão Especial da Câmara de Vereadores, que trata do assunto. Criada há mais de duas décadas, a Guarda Municipal tem como objetivo proteger o cidadão e atuar no ordenamento do espaço público. Atualmente, a corporação conta com cerca de 7 mil agentes. Nesta terça-feira, a Câmara promoveu uma audiência para tratar das demandas apresentadas por essa categoria. Em relação ao impacto, realmente a gente não tem um impacto atual sobre o quanto daria um plano de cargos para eles. O presidente da Comissão Especial, com finalidade de analisar, discutir e acompanhar o plano de cargos, carreiras e salários da Guarda Municipal, defendeu a valorização dos profissionais e cobrou uma solução do Poder Executivo para melhorar as condições de trabalho dos agentes. E considerando a expertise e competência dos servidores da fazenda, gostaríamos que esse estudo fosse feito. Ah, não, mas eu não vou implementar no ano que vem, esse ano, porque não temos orçamento. Como falamos que não temos orçamento se não temos o estudo? Recentemente, um projeto de autoria do Poder Executivo foi aprovado na Câmara. A proposta determinou a alteração na escala de serviço dos agentes da Guarda Municipal, com retorno ao regime de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. A norma foi publicada no Diário Oficial do Município. A gente tem depoimentos aqui de guardas que recebem um salário de 3 mil reais, devem 1.700 de empréstimo, ou seja, vivem com 1.300 reais. Então é algo que não é possível aceitar e é preciso que a Câmara ajude na busca da solução desse problema.